Jorge Bastos Moreno é detentor de uma série de furos jornalísticos. Atualmente ele tem a coluna Yen 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 no Jornal Globo, tem também o blog Moreno, tem Twitter, Rádio Moreno, tem programa no Canal Brasil, Preto no Branco, mas antes eu queria começar a falar do início da sua carreira. Como é que você começou quando você era lá, saiu de Cuiabá, foi estudar em Brasília, trabalhou como estagiário, começou como estagiário no Jornal de Brasília e foi lá no Jornal de Brasília que você deu o seu primeiro furo. Exatamente. Entrei na universidade e imediatamente comecei a trabalhar em jornal. Tanto é que eu, quando eu cheguei na cobertura política, eu já era muito conhecido como repórter político e ainda era estudante da UNB e participava daquela efervescência, daquele momento de fechamento do campus universitário pelo reitor Azevedo. O meu primeiro furo no Jornal de Brasília, que foi uma coisa absolutamente inusitada, porque na minha época o jornalismo era muito setorizado e eu fazia a cobertura do MDB, que aliás foi a vida toda eu cobri o MDB e saí da cobertura do MDB por iniciativa própria para fazer uma matéria sobre os presidenciáveis. E o primeiro que eu achei que eu devia entrevistar era o Figueiredo e quando eu cheguei nele ele disse não, eu sou escolhido para ser o presidente da república, serei o próximo presidente. E aí a série que eu ia fazer morreu nele com essa revelação, com esse furo que ele me deu. E acabou tendo uma edição extra do Jornal de Brasília. Foi a segunda edição extra que eu participei na vida. A primeira foi uma coisa muito empolgante, que foi a morte do Juscelino, que o Jornal de Brasília na época não circulava segunda-feira. O Juscelino morreu num domingo e aí nós fizemos uma edição extra na segunda-feira à noite. Quando o corpo do Juscelino estava chegando no Campo da Esperança em Brasília, a edição extra do Jornal de Brasília estava chegando também no cemitério. O povo comprava o Jornal de Brasília, porque na capa era a foto do Juscelino, para servir de bandeira, para abanar o negócio do Juscelino. Então ali eu pegava o jornal e falava, poxa, aqui tem coisa minha, né? O povo lendo foi assim a primeira grande, talvez a maior emoção da minha vida profissional, talvez tenha sido essa. Um outro momento muito importante, então, da sua carreira jornalística foi quando você revela toda a história da Fiat Elba do Fernando Collor, né? Aí você já estava no Globo. Aí já estava no Globo. Aí a gente estava trabalhando na CPI do PC e o Globo, ali eu entrei de corpo e alma nessa cobertura. E trabalhava de manhã, de madrugada, ia atrás de furo, a gente tinha dado vários furos, furos pequenos, até que houve esse coroamento do furo máximo, que era descobrir, todo mundo queria saber de quem era aquele Fiat Elba. Porque o Collor, quando comprou o Fiat Elba, ele fazia a chamada pirotecnias. Então, transformava um acontecimento numa coisa de marketing. Então, ele saiu com o Fiat passeando e tal, aquela coisa exibindo o Fiat Elba. E aí, de repente, se descobre que aquele Fiat Elba foi comprado com um cheque administrativo emitido por um dos fantasmas do PC. E aí eu descubro quem era esse fantasma, que era o tal do Bonfim, que era um dos pseudônimos que o PC usava. E, até hoje, é o único elo entre o Collor e o sistema de corrupção do PC, que tem a prova, é o Fiat Elba. Antes de chegar nesse furo jornalístico do Fiat Elba, você disse que já tinha tido pequenos furos. Você vivia correndo atrás de furos. Existe isso? Você tem essa... Todo repórter, né? Tem. Exava, antigamente, isso era possível. Mas, hoje em dia, não é tão... Não é possível, porque o seguinte, prevalece o mesmo conceito. Olha só que coisa curiosa no jornalismo. Eu acho que em todas as atividades também. A revolução tecnológica, ela não elimina determinados conceitos. No jornalismo, é um conceito de que notícia não se guarda. Recebo a notícia hoje, 8 horas da manhã, eu vou escrever aquela notícia 7 horas da noite, mas é no mesmo dia. Hoje, prevalece a mesma coisa. Não se guarda a notícia. Só que eu sei da notícia agora, eu escrevo agora. Então, há uma competitividade entre os sites jornalísticos pela velocidade. Quem dá primeiro? Hoje, você age de que maneira? Porque você trabalha no jornalismo eletrônico e também no jornal impresso. Como é que você faz essa medida? Muita cautela. Muita cautela mesmo. Quando você confia muito na fonte, você solta aquilo. Mas, às vezes, a gente quebra a cara. Aliás, os dois grandes furos que eu dei no Globo, eu só dei esses furos devido à audácia, à ousadia e à confiança que a direção de redação do jornal tinha naquele momento. Depois de tantos furos jornalísticos, desceu o novo desafio, que é estrear um programa na televisão. Não demorou, né? Agora você estreia no... Não demorou aquela coisa. Desde criança que eu ouço um provérbio, que aliás, todo mundo confia nesse provérbio, que é o seguinte. O que é do homem, bicho não come. Uma hora você vai fazer uma coisa que você... Jorge, como é que foi esse desafio do preto no branco? Na verdade, esse é um programa que vem... O formato dele vem de um programa da Extinta TV Tupi, que foi criado lá em 1956, que era com Osvaldo Sargentelli. Hoje o programa volta e volta remodelado. O que é que mudou? Como é que é o programa? O que mudou é o seguinte. Na verdade, o Carlos Alberto Viseu, que é o produtor e diretor do programa, o meu nome chegou a ele através da generosidade do Genetom Mouras Neto. Que ele convidou o Genetom. O Genetom, por razão, os profissionais não podiam fazer. E aí me sugeriu, sem me consultar. O Viseu aprovou, ele ligou para mim. E eu, na hora, falei, vamos conversar, vamos ver o que é isso. Aí o Viseu chegou e disse, olha, você vai fazer um programa que o Sargentelli fazia, tal, que era isso que você falou, o programa. Só que você vai fazer o seguinte, como Sargentelli, você vai recolher as perguntas dos jornalistas e aí você vai fazer essas perguntas, tal. Aí eu falei assim, Viseu, só tem um problema. Eu sempre acreditei no jornalismo de equipe. Adoro trabalhar em equipe, mas na hora de escrever eu sou sozinho. Eu sou muito egoísta, eu não gosto de dividir matéria com ninguém. E nem informação também. Então, eu fazer perguntas dos outros, eu prefiro fazer as minhas. Aí ele falou, sabe o que você está certo? Então, vamos inverter. Você vai fazer perguntas suas, eu não vou fazer perguntas de ninguém. Eu falei, é claro, eu não quero fazer perguntas de ser porta-voz para fazer perguntas dos outros. Então, aí ele chegou e falou assim, nesse formato você topa? Eu falei, topo. Aí foi que eu topei. Eu acho meio uma empulhação essa história de dizer que jornalista não é notícia, né? Isso é uma das máximas da profissão. A experiência que eu tive entrevistando jornalistas, aliás, eu deveria estar aqui no papel invertido, né? Eu deveria estar te entrevistando, mas a experiência que eu tenho aponta exatamente o contrário. São 13 programas ao todo? 13 programas ao todo. Viseu me deu um presente, mais do que um presente, me deu um brinquedo. Mas um brinquedo sério. Então, eu brinco seriamente de fazer esse programa, porque ele, para mim, é uma novidade. É a grande novidade da minha vida. O programa estreou com uma entrevista com Michel Temer, vice-presidente. Você entrevista também Eduardo Paes, Tarso Genro, uma série de nomes da política. Eu entrevisto quatro políticos. Nessa primeira etapa, tem quatro políticos, escolhidos a dedo. O Michel Temer, que foi a coisa mais oportuna, porque o homem estava em ação. O segundo, o Tarso Genro, que espero que também tenha uma boa repercussão, como a que teve o Michel. E depois teremos o senador José Serra, numa entrevista que eu reputo também muito interessante, porque o Serra, ele está numa fase dele mais light. E o último político, o Eduardo Paes, que ele fala sobre a sucessão presidencial e sobre as Olimpíadas do ano que vem. Mas para que serve uma Copa e uma Olimpíada? É para fazer festa? Não. Copa e Olimpíada são movimentos geopolíticos que permitem a um país mostrar para o mundo que avançou. Então, o que eu acho que teria mudado a percepção sobre o Brasil na Copa do Mundo? Se os estádios estivessem todos terminados no prazo, no preço, se a gente tivesse deixado um legado para as cidades muito grandes. E desculpa, mas isso não aconteceu. Moreno, e quando você sai da Seara da Política e entrevista nomes como Caetano Velô, Gilberto Gil, Neymato Grosso, Arlete Salles, o papo ali inclui política também? Inclui política também. Só que como eu fiz essas entrevistas, como entrevistas atemporais, que eu não sabia a ordem cronológica em que elas iriam ao ar, eu pedia sempre uma avaliação genérica do governo, Gilma, e não do fato específico daquele momento que quando a entrevista fosse para o ar já estaria ultrapassado. Tudo bem, as pessoas diziam, mas isso sempre houve, mas nesse grau a gente nunca viu. E isso que está acontecendo, porque nesse momento ela está sendo chamada para explicar as pedaladas fiscais. Isso nunca aconteceu no Brasil antes. Está gostando da experiência? Vai ter uma segunda temporada? Olha, o Canal Brasil quer a segunda temporada e eu quero também. Eu também quero. Então, tomara que tenham. Jorge, obrigada pela entrevista. Boa sorte aí nesse novo desafio que tenho certeza que já está no papo. Muito obrigado a você, Simone. Obrigado mesmo.